O governo federal trata mal Rondônia da forma que trata, que é o culpado. É Valdirral, que não tem moral para exigir que eles respeitem Rondônia. Vão lá, certo? Negociam uns carguinhos na Eletrobras, não sei o quê. Liberam uma coisinha ali, liberam outra ali e vendem Rondônia. É o Valdirral, o PMDB no geral. Porque enquanto nós tivermos um PMDB da vida que nós temos, como é que nós vamos ter um país decente? Nunca vamos ter. Quem fala isso é o ex-governador do Paraná, senador do PMDB, Requião, que comparou o partido dele a uma prostituta, o maior partido do país. Agora, enquanto nós tivermos partidos tipo esse PMDB, como é que esse país vai ser decente, vai ser sério, Edson? E quem falou isso, que esse PMDB é igual a uma prostituta, foi Requião. Roberto Requião, senador da República e ex-governador, governador de três mandatos do Paraná. Aí é como eu falo, não adianta, cara. É isso que eu falo, a coisa está errada. E isso é que a gente tem que ver, não é PSDB, PT, que fica nesse joguinho, quem é que engana melhor, quem é que mente melhor. Está errado. E cabe cada um de nós, sei lá, pelo menos enxergar que nós estamos errando, e muito.